Puxo, parabéns, rapaz! Bora, passa aquilo, vamos! Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Viva que cheia ao público! Viva nosso prefeito! Viva! E viva nossa primeira data! E viva todos que estão aqui presentes! Vamos saborear o bolo! Viva! Viva, vem! Obrigado.